Olá, eu sou o Rafael e você está no canal Casal GSA. Bem, hoje eu vou responder uma pergunta que apareceu nos comentários de um dos vídeos sobre pneus, que eu deixo lá no Papo sobre o Pneu, que é uma série de vídeos falando sobre os pneus que eu já usei na moto, especialmente, geralmente, quando eu estou usando esse pneu, passo as minhas impressões de maneira mais fresca possível, assim, mais imediata, de quando eu estou usando o pneu, e mais pra frente eu falo quanto que foi a durabilidade desse pneu e tal, eu explico da melhor forma possível e tento sanar o máximo de dúvidas que der, mas, às vezes, as dúvidas de outros colegas, se eu não conseguir pensar e tal, não tiver esse questionamento. Vou ver até se eu consigo trazer para vídeos questionamentos de outros colegas aí, deixados nos comentários, beleza? Então, vamos lá. Essa dúvida que eu vou responder hoje é uma dúvida do Márcio C. O YouTube dele é o arroba carvalho NJ. Ele mandou aí, eu vou deixar aqui, se eu consigo deixar aqui em cima a parte da pergunta dele, mas ele diz o seguinte, ele fez a pergunta, inclusive, no vídeo do Mitas E07 Plus, da Car. Ele colocou aqui, ó, assisti seus três últimos vídeos sobre pneus, ótimas avaliações. Valeu, Márcio. Preciso, agora, dar a sua opinião. Tem um Africa Twin 1000 com pneus 9010. Geralmente, 9010 você vai colocar ali. Geralmente, tá? Esse 9010 é 91-road e 10 off-road. Seria a capacidade de pilotagem do pneu para aquele tipo de terreno, né? Tenho um pouco de conhecimento sobre off, mas gostaria de começar, avançar e aprender. Minha ideia era ter um pneu que me desse um pouco mais de segurança no off, mas que não perdesse no asfalto, curvas, chuva e que também tivesse boa durabilidade. Juntar tudo isso aqui não é fácil, não, mas vamos ver, acho que eu tenho um pneu que vai te atender legal. A outra questão é que o Dakar é mais duro e dizem que seria complicado reparar o pneu com câmera na estrada. Não sei se tua moto é tubeless, tubeless, para quem não sabe, é um pneu sem câmera e tem o tube e o tubeless, entendeu? Tube era o pneu para usar câmera de ar e o tubeless é sem câmera de ar. Mas seria legal ouvir a tua opinião sobre isso. Analisando minhas questões acima, você acredita que o Mitas Enduro Trail Plus Dakar, esse Mitas Enduro Trail é o mesmo E07, tá? Fez a mudança dessa nomenclatura, inclusive no vídeo do E07 Dakar, do E07 Plus, eu falo justamente dessa mudança que a Mitas está fazendo agora na nomenclatura dos modelos. Então, o Enduro Trail é o E07, o Enduro Trail Plus é o E07 Plus e a linha Dakar é a mesma coisa, tá? Seria uma boa opção para mim? Resumindo, o cara tem uma Africa Twin mil cilindradas, vem com pneu mais on-road, assim como a maioria das big trails, tá querendo andar mais na terra e não sabe qual pneu utilizar para não perder versatilidade, tanto nos momentos de curva, em chuva, rodagem no asfalto, não perder tanta performance e que seja um pneu que desse uma segurança maior no off-road, né? E ao mesmo tempo ele comenta aqui que a linha Dakar, como eu falei nesse vídeo, é um pneu com a carcaça mais dura. Então, assim, vai ser mais difícil você fazer esse reparo do pneu, no caso, o pneu com câmera, que é a situação da Africa Twin e a minha moto também, né? A F800 GS Adventure, da BMW, é uma moto com pneu com câmera. Então, eu estou perguntando se esse pneu, o E07 Plus, seria uma boa opção para poder utilizar. Então, vamos lá. Márcio, o que eu digo para você, cara? Você que quer melhorar na sua tocada off-road, obviamente o pneu vai fazer uma diferença considerável em relação principalmente à segurança, você conseguir transmitir a potência da moto para o solo, você ter mais segurança na frenagem, numa curva, no off-road, certamente um pneu que é feito para isso vai te dar mais segurança para esse deslocamento, vai te mais aderência ao solo, mais tração no momento que você precisar acelerar, superar algum obstáculo, uma rampa, uma subida, uma terra mais solta, uma areia, pedra. O pneu com mais cravo, ele vai literalmente cravar mais na pedra, ele vai gerar esse atrito maior para te, não é propulsar, mas te dar mais esse deslocamento mais fácil. Mas assim, o que eu digo para o pessoal sempre é que, obviamente, o pneu faz diferença. O pneu faz diferença. Se você é um piloto muito, 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 põe muitos, muitos nisso aí, experiente, um cara muito técnico, muito capacitado, domina muito bem sua moto já, o pneu vai ser uma coisa que vai dar aquele, como dizem, o plus a mais. Mas, obviamente, isso é uma redundância, mas assim, vai dar aquela diferencinha que vai fazer com que você tenha uma performance realmente elevada. Agora, se você não tem tanta habilidade assim, o pneu certamente vai fazer muita diferença para você. Se você não tem essa habilidade tanto no off-road, vai te dar mais segurança, vai te dar mais capacidade de curva, de aceleração, de frenagem, de tração, vai te tirar de algumas situações muito mais fácil que se você fosse fazer um off-road sem tanta técnica, como você falou, com pneu liso. Certamente o pneu não vai te dar aderência satisfatória para que você faça uma curva com segurança, a tração necessária para você superar os obstáculos e até mesmo, como é o caso do E07 Dakar, da linha Dakar, da Mitas, é um pneu que tem uma carcaça mais dura, ou seja, dá muito mais resistência para que você passe por pedras, mesmo com a calibragem um pouco mais baixa, vai proteger um pouco mais o ar da sua moto, para não dar uma batida seca, não bater e amassar direto o ar da roda, não rasgar o pneu, não furar a câmara de ar e tem esse contraponto, como você citou e eu já disse em vários vídeos, tanto nos vídeos que eu estou trocando pneu sozinho em casa, que é uma luta, rapaz, é uma luta terrível, esse E07 Dakar eu coloquei em casa sozinho, com um pouquinho de experiência, eu sei como é sofrido isso aí, mas são o ônus e o bônus, né? Você tem o bônus de toda essa robustez do pneu, a segurança que ele te passa, a dificuldade maior, digamos assim, de furar, a resistência, a proteção do ar da moto, no caso desse pneu com a carcaça mais dura, mas ao mesmo tempo você vai ter esse ponto negativo aí de, em caso de pneu furar, você vai ter muito mais trabalho, porque o pneu é muito duro, tem que ter técnica, tem que ter a ferramenta correta, porque senão vai ser muito sofrido mesmo. Mas, retornando e resumindo, trazendo para você, o que seria um pneu ideal para você? Eu diria que você poderia, se você não vai se aventurar por grandes desafios, não vai pegar uma serra da canastra e várias pedreiras, na canastra tem vários lugares que dá para você ir, inclusive com pneu on hold, o pneu original da sua moto com certeza dá para você ir em qualquer lugar, mas vai demandar um pouco mais de técnica. Caso você vá para alguma coisa mais desafiadora, eu te aconselharia minimamente um pneu como o E07, é um pneu que eu gosto muito, é um pneu que tem uma durabilidade sensacional, o último que eu usei durou 21 mil quilômetros, tem uma durabilidade muito boa, e assim, enquanto ele novo, principalmente, a borracha dele não é tão dura, mesmo ele não sendo da linha Dakar, tem a linha Dakar também, o que eu utilizei não era Dakar, e tem uma borracha de uma consistência interessante, duradoura, tem uma faixa no meio, que assim que ele chega mais ou menos em meia vida, essa faixa no meio faz com que ele tenha um desgaste muito menor, não é um pneu tão duro, então não vai te gerar tantos riscos, tantos riscos no piso molhado, na chuva, você rodando, então vai ser mais seguro para você rodar. Em termos de curva, você tem que se adaptar, para um pneu com perfil mais quadrado, ele não é tão arredondado quanto a maioria dos pneus, como ele é mais quadrado, em curva você vai sentir a moto meio que passando por um degrau, virando e tal, então assim, é um pneu que você tem que se adequar, e tem uma resistência muito boa, tem uma performance no off-road muito bacana, mas como eu te falei, se você não vai utilizar para um off-road considerável, assim, não tem tanta necessidade, mas um outro pneu que pode te atender muito bem, é o Pirelli Scorpion Rally STR, Scorpion Rally STR, exatamente, Pirelli Scorpion Rally STR, vou deixar uma imagem dele aqui, tem vídeo dele no canal também, provavelmente você deve ter visto, se não viu, assista, inclusive nesse vídeo eu estava no Canyon do Viana, no canal aí, fiz um deslocamento muito grande, de on-road até lá, já tinha bastante quilometragem com esse pneu, fui lá, andei nos areões lá, muito bacana, já fiz alguns rolês com esse pneu aqui, em Goiânia também, próximo aqui, em Pirinópolis, na Cidade de Pedra, na Serra das Areias aqui, que tem bastante pedra, então assim, foi um pneu que me satisfez muito bem, é muito bom de curva, muito seguro, na chuva inclusive, porque ele tem essa, o perfil dele é mais, parece um pneu muito off-road, mas tem bastante sílica no composto dele, e impressionantemente não gasta tão rápido, comigo durou, se não me engano, acho que 11 ou 12 mil quilômetros, que é um tanto considerável bom, inclusive, para um pneu traseiro de moto, então, foi bem satisfatória a performance dele, e me trouxe bastante segurança, tanto para andar no off-road, quanto no off-road, foi satisfatório, nada absurdo que eu peguei, acredito que para a lama não seja mais recomendável, mas é um pneu que vai te atender bem. Fora isso, se você quiser com um perfil mais agressivo, você já pode ir para os pneus, esses dois que eu falei, o Mitas 07 é um pneu 50-50, o Pirelli Scorpion Rally STR, STR de street, tá? Se você pegar o Scorpion Rally, é um pneu no mínimo 50-50, se não me engano, acho que ele é um 40-60, 41-60 off-road, é um pneu mais voltado para off-road, é mais espaçado, os cravos deles são um pouquinho mais afilados, então, enfim, é um pneu mais off-road. Procura o STR, vai te atender muito bem, tanto no on-road, quanto no off-road. E são pneus que atendem muito bem, eu acho que vai servir bacana para o seu uso, tá? Se você quiser manter uma tocada mais forte no on-road e usar o off-road eventualmente para alguma aventura mais tranquila, assim, vá de Pirelli Scorpion Rally STR, que eu acho que vai te atender bem. Agora, se você quer uma tocada um pouco mais pesada, eu te indicaria o Mitas 07, sem ser a linha da carpa, não ser tão rígido assim, quando você for fazer uma manutenção no meio da estrada, não sofrer tanto, tá? Não vai mudar muita coisa na hora de fazer a troca do pneu, mas você vai suar um pouquinho menos. Então, essas são as minhas considerações, as dicas para você, eu acho que pode te ajudar bem, viu, Márcio? Não só você, mas todos os amigos que têm esse interesse aí, porque é uma dúvida bem frequente entre a turma, pô, qual pneu que eu uso? Eu vou fazer um passeio assim, eu quero fazer um off-road eventualmente, mas eu não sei, vou precisar comprar um pneu para off-road, para não sei o quê? Cara, a melhor ferramenta que você vai ter é isso aqui, conhecimento. Então, eu até falo muito isso para a turma, invista em curso de pilotagem, se você tem técnica, você vai depender menos da ferramenta, não que a ferramenta seja desnecessária, a ferramenta, o pneu correto, a moto correta para aquilo lá, curso de suspensão ideal, vai fazer bastante diferença, mas se você tem a técnica ideal, adequada para aquele uso, você vai conseguir ter ferramentas mentais, técnicas suficientes para poder sobressair a necessidade desse equipamento, beleza? Então, a dica de hoje para vocês é essa, se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários alguma outra dica, alguma dúvida que você tenha, ou assista os outros vídeos aí que eu vou deixar sobre o pneu, assista os vídeos aí, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou tentar fazer mais vídeos para vocês sobre essas dúvidas, beleza? Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.